Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para uma videoaula sobre Iracema, de José de Alencar. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco mais diretamente sobre os personagens criados pelo Alencar, principalmente a Iracema, uma grande diva da literatura brasileira. Vamos começar? Bom, primeira coisa para a gente lembrar sobre esse romance, tá? É uma obra de 1865, a primeira que o Alencar vai assumir diretamente a autoria, sem recorrer antes a uso de pseudônimos. Quando ele publica essa obra, ele já assina o nome dele, era uma coisa rara. E ele faz isso pela consciência mesmo do estatuto de material artístico que ele conseguiu produzir e pelo tema histórico que ele vai desenvolver. O subtítulo é Lenda do Ceará. É a segunda obra indianista do Alencar também, está ali entre o Guarani e o Birajara. E assim como o Guarani vai ter a personagem histórica, vai ter o uso ali de personagens da história da colonização brasileira, nesse caso o personagem é o Martim Soares Moreno, que foi um dos grandes colonizadores do Nordeste brasileiro. O Martim Soares Moreno é considerado o fundador do Ceará. A trama, se a gente for relacionar com a história, ela vai se passar entre os anos de 1603 e 1612, que foram os dois momentos em que esse personagem histórico esteve no Ceará. Em 1612 é quando ele chega para fazer a fundação de um forte, que ainda faz parte de um dos bairros de Fortaleza. Já a Irassema é um personagem completamente literário, mítico, lendário, que o Alencar vai inventar para representar a própria terra brasileira e para representar aquele Brasil que vai deixar de existir para passar a ser o Brasil do período da colonização. Não é à toa que se costuma chamar a atenção para o fato de que o nome Irassema é um anagrama de América. As duas palavras são formadas pelas mesmas letras, num arranjo diferente apenas. Um elemento importantíssimo sobre a narração e sobre o estilo que o Alencar usou para desenvolver essa obra, é um texto muito diferente do que os leitores da época estavam acostumados, mesmo aqueles que haviam apreciado o Guarani, a obra indianista anterior. Isso porque o Alencar vai usar uma série de recursos que antes só estavam esboçados em o Guarani, eles estavam praticamente restritos apenas às falas do Peri em o Guarani. E ele havia também iniciado essa obra, quando ele começou o planejamento, ele começou a escrever, ele pretendia fazer um poema de contornos épicos. E aí ele viu que não ia dar certo, que o romantismo precisava de outra forma estrutural, ele precisava de um romance e não de um poema épico. A gente está diante de uma obra que tem na sua estrutura aquilo que caracteriza essencialmente um romance, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, e aí ele transforma o que inicialmente seria em versos, em prosa, mas ele mantém esse ritmo, que é um ritmo peculiar, que está conectado, veja aí, uma das características que também estão pontuadas aí na sua tela, aos períodos, que são períodos curtos, a tendência da frase ser bem enxuta, ali restrita ao período simples, com muitas, muitas, gente, é imensa a quantidade de comparações, de absolutamente qualquer coisa, pensamentos, atitudes e características com elementos da natureza. E claro que aí da natureza brasileira é um texto que vai se pautar, vai se passar, né, dentro do território brasileiro, junto com tribos indígenas, numa temática que é de mito de fundação nacional. Então, sempre aí a exaltação do território brasileiro vai estar presente. E essa natureza também, ela está frequentemente personificada. Então, a gente tem aí esses usos que são muito comuns, a gente relaciona muito a maneira como um indígena contaria essa história, tá? Além disso, tem o vocabulário indígena que é muito vasto. Tão vasto que os leitores da época, eles tiveram dificuldade em acompanhar a obra, mesmo o Alencar tendo publicado com notas de rodapé explicando que palavras indígenas eram essas. Ele fez uma pesquisa extremamente intensa, porque o Alencar tinha uma intenção a respeito da linguagem de um romance. Ele achava que o romantismo tinha que buscar um português que fosse característicamente brasileiro. E num primeiro momento ele pensa sobre como é que essa língua vai se diferenciar da língua de Portugal. E aqui ele explora nessa aproximação com como um índio vai falar. E aí é muito interessante. No início, nem tanto, você sente ali ainda aquele narrador que é o homem branco que está contando essa história com marcas literárias muito típicas do romantismo de maneira geral. Mas à medida que a gente vai aprofundando, que a gente vai progredindo ali na história, que você vai chegando ali nos cernes dos conflitos, a voz do narrador parece com a voz de um índio contando essa história. Ela vai ter essa profunda semelhança. No dia que você pegar esse romance para ler, você vai perceber isso. Bom, eu te falei que os períodos são curtos. Curtos também são os capítulos. É uma marca muito interessante, porque esse livro, gente, é um livro considerado bastante difícil. É com certeza o livro mais difícil do Alencar. E assim, quando a gente compara ele, por exemplo, com o Guarani. O Guarani é um calhamaço. Esse livro é um livro muito fininho. São 33 capítulos, mas os capítulos são muito curtinhos. Eles desenvolvem aquele episódio de maneira muito rápida, muito sintética. Para a gente terminar esse primeiro momento sobre a narração e o estilo, deixa eu te chamar a atenção para o narrador. O narrador é onisciente nessa obra. Ele é um observador que conhece tudo. Ele está ciente de tudo. Esse tipo de narrador é típico da narração dos romances indianistas do Alencar. Já nos romances urbanos, ele tende a fazer um narrador em primeira pessoa, que tem conhecimento apenas parcial sobre os fatos. É o que acontece em cinco minutos. É o que acontece em Lucila, que é o Paulo, quem conta a própria história. E é o que acontece no Diva, em que o Augusto está contando as próprias experiências dele com a Emília, a protagonista de Diva. Por que essa obra que se pretende lendária e que toca ali no campo do mítico vai ser um romance? Porque isso aqui não vai ter esse caráter épico, embora o enredo tenha batalhas, o enredo tenha vitória de um povo sobre o outro. Por que é que não chega a constituir um texto épico? Porque, primeiro, está escrito em prosa. A epopeia é um texto escrito em verso. Vem de uma tradição ali versificada e cantada. A gente está no século XIX. A forma de comunicação muda. E porque esse é um texto do conflito, do desejo do indivíduo e a prescrição do seu modo de viver pela sociedade. Porque, vamos lá, quem é o protagonista dessa história é a Iracema. A história vai falar sobre a mudança de vida que a Iracema vai ter a partir do momento que ela conhece o Martim. A gente tem a história da Iracema de quando ela nasce. E, desculpa, gente, spoiler, mas a obra já passou do tempo dos spoilers. Quando a gente tem o final da obra, a Iracema já faleceu. O Martim está vivo, mas a Iracema já faleceu. E a história está a maior parte do seu tempo colada no ponto de vista da Iracema. Então, é a Iracema quem vai enfrentar as expectativas que existiam sobre ela e o seu lugar na sociedade e o seu lugar no mundo em nome dessa paixão, desse amor que ela vai desenvolver por aquele estrangeiro que vai cruzar a vida dela. E é aí que a gente vê a semelhança entre a narrativa de Iracema e a narrativa do Polka Rontas da Disney. É um negócio muito maluco. Me segue, vê só. E a gente vai ter na Polka Rontas lá da Disney e na nossa Iracema uma personagem que está sempre acompanhada por um pássaro de estimação. No caso da Polka Rontas, é um colibri chamado Fleet. E no caso da Iracema, ela tem uma jandaia que não recebe nome em nenhum momento. Já o John Smith, ele termina sendo acompanhado por um cachorro que é um dos escapes cômicos lá do filme. E o Martim, ele vai receber de presente de um amigo dele, o Indy Potty, um cachorro também. Quando a gente vê ele pela primeira vez na narrativa, inclusive ele está acompanhado por esse cachorro. A Iracema e a Polka Rontas, as duas são filhas de um grande líder e elas não têm a mãe presente. No caso da Iracema, o pai dela é o pajé, não é um chefe guerreiro, mas as duas têm essa mãe que é ausente. No Martim e o John Smith, ambos são chefes ali da colonização e são guerreiros que estão ali buscando essas grandes aventuras em terras estrangeiras. Inclusive, o nome do Martim, quando ele se apresenta na obra, ele vai dizer que deveria ser compreendido pelos índios como significando filho do guerreiro, porque vai vir de mar. O maior guerreiro da tribo da Iracema é apaixonado por ela. É um personagem chamado Irapuã. Então, o maior guerreiro da tribo da Polka Rontas também é apaixonado para ela e prometido para ela nesse caso. Bom, o Martim vai ter um amigo, que vai ser um grande parceiro dele nessa história. Nesse caso, o perfil do amigo vai se diferenciar do perfil do amigo do John Smith, porque o John Smith é amigo daquele rapaz que é mais novo, que é meio medroso, que ainda não aprendeu a lutar. E, no caso do Martim, esse companheiro dele, esse grande laço de amizade que ele tem é com o índio, que é um guerreiro muito valoroso, o índio Poti. A Iracema é uma aventureira e ela se vira sozinha. Gente, ela vai enfrentar, na guerra, o Irapuã. Quando o Irapuã vai para a guerra para tentar machucar o Martim, a Iracema vai lutar com ele, ela ameaça ele. Ela é muito diva, ela é uma personagem muito forte. E é muito doloroso acompanhar o que acontece com ela lá na obra. Vejam depois o vídeo sobre o enredo. Já o Martim, ele, diferentemente do perfil que a gente imagina de um português colonizador, ele é apresentado, assim como o John Smith, como um cara galego do olho azul. Os dois têm, inclusive, essa semelhança física. E os dois personagens se conhecem quando um está pensando em matar o outro, só que com papéis invertidos. No livro do Alencar, é a Iracema quem puxa uma flecha, quando é surpreendida de repente por aquele ser que tem a pele da cor das areias, os olhos da cor do mar, e ela dispara uma flecha que acerta o rosto do Martim, machuca ele no rosto, e aí ela se arrepende e corre para socorrê-lo, e é como eles vão começar a interagir. E no caso do John Smith, ele prepara a arma para atirar na Pocahontas, mas ele também deixa de lado, se arrepende, e aí os dois vão começar a interagir já num processo de interesse, os dois casais. Eu disse, são obras bem parecidas. A Disney andou copiando o Alencar. Bom, já falei para vocês muito dos personagens principais. Vamos dar um panorama agora para encerrar esse vídeo, nos personagens que vão junto com eles compor essa trama. O Martim e a Iracema, cada um tem o seu animalzinho ali junto, como a Pocahontas e o John Smith, mas acontece entre eles uma coisa que não acontece lá na obra da Disney. Eles têm um filho chamado Moassi. Esse nome vai ser apresentado como, significando, filho da minha dor. É o nome que Iracema dá para esse bebê, quando esse bebê nasce. Iracema, ela é uma índia tabajara. E nessa tribo, ela tem as relações familiares dela, ela tem um irmão que aparece nessa obra chamado Calbi. Aparece o pai dela, que se chama Araquém, e é o pajé dessa tribo. E Araquém, ele tem um irmão que é o antigo chefe guerreiro chamado Andira. E é uma coisa muito interessante como na obra várias vezes se vai apresentar um xingamento para o Andira quando ele discorda do Irapuan, que chama ele de morcego. E a palavra Andira significa morcego. Embora fosse uma palavra feminina, quando falava do animal, ela vai significar morcego. E é o morcego hematófago, que é o morcego vampiro, digamos assim. O Irapuan, eu já tinha mencionado para vocês, ele não tem uma relação familiar. Ele é o chefe da tribo. Ele vai, em determinado momento, mostrar que ele é apaixonado pela Iracema. Ele gostaria de se casar com a Iracema. Não vai rolar. E ele, por isso, e porque o Martim é aliado da tribo dos Pitiguares, ele vai ser o grande antagonista do Martim nessa história. O Martim, a gente já viu que ele tem uma amizade com o índio Poti. Esse índio tem um fundamento histórico também. Ele é um personagem histórico. Esse índio é o índio Poti, que quando, em 1612, o Martim Soares voltou para o Ceará, ele se aliou ao Martim, se batizou com o nome de Felipe Camarão, e é um dos grandes líderes da expulsão dos holandeses de Pernambuco. O Poti, ele é irmão do chefe guerreiro líder da tribo dos Pitiguares, chamado Jacauna. Os dois são filhos do antigo chefe Jatobá, que já é apresentado como alguém que faleceu há alguns anos, e aí Jacauna se tornou chefe depois disso. Mas a gente vai conhecer o avô deles, cujo nome original era Batuiretê, mas que vai aparecer em um episódio da narrativa já sendo conhecido como Maranguabe. E Maranguabe vai ser apresentado esse significado do nome como sendo o grande conhecedor da guerra, o grande sábio de guerra, porque ele viveu esses anos todos, e ele foi um grande líder indígena, então ele conhecia muito da guerra, e a ele recorrem os líderes dos Pitiguares quando querem decidir se vão entrar para a guerra, quando eles querem conselhos a respeito da guerra. E o Batuiretê, ele tem uma imagem, gente, ele tem uma fala no único episódio em que ele aparece que é muito interessante. Ele vê o Martim ao lado do Potip, e ele diz que Tupã quis que esses olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da narceja. O gavião, a gente sabe que é uma ave de rapina, ele se alimenta de outros animais, inclusive de outras aves, e a narceja é uma ave que não tem esse poder de luta. Aliás, você já ouviu falar desse nome dessa ave? Narceja é aquela ave que se busca lá no UAP. Então, ele está prevendo que esses índios vão ser todos dominados por aquele gavião, por aquela ave de rapina, aquele colonizador que é um grande guerreiro. Eu falei várias vezes Pitigua, e talvez você esteja se perguntando, mas a palavra não é Potiguar, e o Alencar vai falar sobre essas duas expressões na obra. Os índios que são dessa tribo, segundo o livro, se chamam, se denominam Pitiguares. E aí duas vezes vão ser mencionados os significados para Pitiguar. Uma vez, senhores das palmeiras, mas mais frequentemente eles são apresentados como os senhores dos vales. Isso é em oposição porque essa tribo vivia no litoral, enquanto que os tabajaras são os senhores dos campos, então eles ficam ali nos sertões. E essas tribos são tribos inimigas, então eles competem por esses diferentes territórios, e às vezes o litoral e o sertão se chocam. Mas os tabajaras chamam eles de Potiguares. E Iracema, ela tem um momento que ela reflete sobre isso, que ela chamaria de Potiguares, que significa comedor de camarão, que era uma denominação pejorativa. Ah, eles são comedores de camarão. Eles estariam ali se desfazendo dos índios Pitiguares por esse hábito de comer camarão. Bom, eu espero que vocês já tenham tido um bom panorama a respeito de Iracema. Volto depois para vocês com outro vídeo falando sobre a narrativa dessa obra do Alencar. Bom estudo, um beijo, até a próxima.